Música Estamos de volta com o Fórum Educacional direto do Anfiteatro do Colégio Marista em Maringá. Sabatina, feita por quatro jornalistas, eu, Rafael Soares, da Rádio Colmeia, Juliana D'Aibert, do Diário, e Luciana Penha, da Rádio CBN. Estamos aqui entrevistando hoje o candidato Amadeu Felipe, do PCB. Queremos agradecer aqui a presença de três advogados que estão nos dando hoje assessoria jurídica para que este evento aconteça. Dr. Irivaldo Joaquim de Souza, muito obrigado. Dr. Irivaldo, Dr. Nedivo Afonso e Dr. Walter Fernandes Dias, são os três advogados nesta noite aqui hoje. Muito obrigado pela participação e o apoio de vocês nesta assessoria jurídica. Conosco também aqui, de um modo muito especial, o Conselho Arquidiocesano de Leigos e Leigas da Arquidiocese de Maringá. Este fórum está sendo realizado em parceria com a Arquidiocese e o Conselho de Leigos, especialmente. Muito obrigado. Na pessoa do Carlos Mariucci, presente aqui conosco, ajudando toda a articulação, distribuição de convites, enfim, uma logística muito boa, e que possibilitou a realização desta noite com o candidato Amadeu Felipe. Terminamos o bloco passado, o candidato falando sobre a questão salarial e também de falta de colaboradores, de funcionários, de servidores contratados, efetivos na questão da educação. Concursados. Concursados. Eu gostaria de estar a realidade aqui da Universidade Estadual de Maringá. Nas últimas semanas tivemos eleições para a reitoria. Eu tive a oportunidade de conversar com os dois candidatos à reitoria e os dois foram enfáticos. Na universidade, nos últimos anos, foram construídos novos blocos, houve aumento de estrutura física, mas faltam funcionários para operar vários blocos. Não há quem opere. Há laboratórios completamente parados, porque não tem profissionais para praticar as atividades. O senhor governador faria o quê? Veja bem, eu vi, eu conheço uma boa parte do mundo. Eu vi em Cuba, que muita gente diz que não é democrático, não é isso, não é aquilo, eu vi professor dando aula embaixo de árvore. E Cuba é quente. Cuba não é nosso clima, que é mais quente. Mas eu vi que esse pessoal, depois de um ano, quando era criança, estava alfabetizado. Então, o que eu quero dizer é que há prioridades. Tem que ter prioridade. Faz-se hospital, não se coloca o instrumental necessário no hospital. Outros fazem hospital, colocam o material necessário e aí não contratam médicos, não contratam enfermeiros qualificados. Então, isso é uma prática na nossa administração pública. Você imagina o que aconteceu em Brasília, que tiveram que caçar um governador, porque tirava dinheiro, tirava dinheiro, botava dinheiro no sapato, botava dinheiro não sei aonde. Outro pega o aeroporto, tem dinheiro, não é cueca. E esse pessoal não está preso. Esse pessoal não está preso. Muitos são candidatos. E um agora que era, que fez tudo isso e fez em um potencial maluco, que ninguém podia imaginar, roubou um bilhão de reais, agora está reclamando que foi injustiçado e vai para o judiciário. Mas, candidato, uma grande crítica que também é feita é com relação ao tamanho da folha de pagamento do Estado, em todas as esferas. Contratar é um problema, não contratar é um problema. Como é que isso equaciona isso? Olha, desde que você tenha critérios nos concursos públicos que você realizar. Vai fazer concurso para onde precisa. Não vai fazer concurso para onde não precisa. Se o Estado não arrecada o suficiente para fazer uma boa administração, alguma coisa está errada. Porque o Estado não cobra pouco imposto. Ele cobra bastante. A nossa carga de imposto está quase em 36%, 37%. Em algumas mercadorias, até mais. Até mais do que isso. Pois bem. Então, o que é preciso fazer? É preciso fazer uma auditoria em todas as contas públicas. Eu vou contar uma coisinha, se vocês me permitem. A Constituição de 88 determinou, no seu artigo 26, das disposições transitórias, que um ano depois, até um ano depois da promulgação da Constituição, que aconteceu em 5 de outubro de 88, os deputados e os senadores eram obrigados a auditar a dívida brasileira. Não quer dizer que não ia pagar. Auditar a dívida brasileira. Quantos anos fazem? 88. 22 anos. Até hoje não foi feita a auditoria. É possível que o Supremo Tribunal agora, pelo ministro Ayres de Brito, faça uma exigência para o Congresso para ele cumprir. Certo. Vamos pedir para a gente focar sempre na educação, até porque a gente conhece todos esses problemas. Eu vou pedir para o senhor explicar o seguinte agora. Quais medidas, práticas, que tipo de governo o senhor pretende? Um governo mais ditatorial, democrático? O senhor pretende negociar com os professores, sentar com eles e negociar salário? Ou vai determinar? Contratar só por concurso? Só por concurso. Só por concurso. Contratação só por concurso. Eu tenho três decretos, que, na verdade, podem ser transformados em quatro, que eu assinaria no primeiro dia de governo. Primeiro decreto. Saúde universal. Todas as crianças do Paraná teriam acesso à saúde pública de qualidade gratuita. Mas a Constituição já determina isso. Mas não cumprem. Mas eu vou fazer cumprir aqui. De que maneira? Ué, é só você fazer todos os convênios, isso que vai acontecer nas escolas. O senhor falou de saúde, mas vamos falar para a educação. O senhor vai governar por decreto? Não, eu vou exigir por decreto. E vou fiscalizar. Governador, eu tenho autoridade, e a usa, autoridade que não é usada, não adianta ter. Autoridade é para ser usada. O povo precisa de autoridade. E ele reivindica a autoridade. O que ele não reivindica e ele não aceita é autoritarismo, que é completamente diferente. Então, na educação, é a mesma coisa. Além disso, além disso, além disso, da escola pública, gratuita, de qualidade, o Estado é obrigado a prover isso para todas as crianças existentes no Paraná. A segunda, a segunda, é a eliminação do analfabetismo no segundo ano de governo. Não é mais possível, em 2010, Uruguai, Argentina, todos não têm mais analfabetos. O Brasil ainda tem uma carga de 16% de analfabetos e outros tantos que foram alfabetizados e que já esqueceram. O terceiro decreto, só para finalizar, o terceiro decreto, qual que é? Um é da saúde, o outro é da... Analfabetismo. Analfabetismo. O outro é da educação. E aí, como o da educação, talvez pudesse misturar com a questão para diminuir esse arcabouço jurídico. Rafael, o Estado... Candidato, uma das coisas que preocupam muito as famílias, e está na sua proposta para a educação, é segurança nas escolas públicas e privadas, com policiamento especializado. O que é isso? Ninguém vai... Nenhum policial comum, esse que trata com bandido, vai dar policiamento nas escolas. Vai ter... E isso é fácil de organizar. E eu sou milico. Isso é uma coisa que eu tenho muita experiência. Então, o meu companheiro candidato a deputado estadual, o Fábio, é coronel da Força Pública, hoje é Polícia Militar, do Estado de São Paulo. Também vai me ajudar muito nisso. Há uma questão clara. Você não pode pegar... E eu vi isso hoje. Eu falei para vocês quando cheguei. Eu me atrasei por causa disso. Eu vi isso hoje. Não pode botar um policial que está acostumado a lidar com malandro, lidar com vagabundo, lidar com traficante, a lidar com criança. O que o senhor viu, candidato? Conta para a gente aí. Eu vi isso hoje em Alvorada e em Purecatu. Em Alvorada, foram tirar trabalhadores rurais sem terra de quatro fazendas. Tiraram, com a maior violência. Mas, não contentes com isso, esse pessoal foi para a cidade de Alvorada. E eles não sabiam, a polícia não sabia aonde colocar esses trabalhadores. E, muito pior, ela abre fogo com fuzil metralhadora, com bala de borracha, em cima de homens e mulheres e crianças. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.